Música 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 o nosso bispo, o nosso bispo, o nosso bispo pastor aqui é o terceiro bispo, a vontade que ele é feliz, é estar aqui nesta noite para te avisar da paciência da palavra apóstola que estamos acostumados ao tributo de hoje mas diante das instituições e ministeriales, diante do seu compromisso material, como já foi falado nesta noite, é a presença de ação pela comissão do nosso, os trabalhos, as questões e ainda continuam os trabalhos do ministerial e do nosso presidente eu gostaria de estar aqui nesta noite, mas o presidente não vou gostar dele do seu compromisso material, eu pedirei que você aplaudisse a Deus pela vida dos nossos líderes eu pedirei que você apliquei o seu compromisso material, eu pedirei que você apliquei o seu compromisso material, eu pedirei que você apliquei o seu compromisso material mas desta noite, eu preciso de alguém das suas confianças, alguém que ele ama, que ele respeita, para estar registrando a palavra de Deus E eu gostaria de estar convidando aqui Com o pastor Cezinha de Madureira Nosso deputado Pensa no homem gente boa Cezinha de Madureira Pastor Cezinha de Madureira Você pensou? Multiplica comigo Multiplicou? Aí você não encontrou Como ela é gente boa Gente boa demais, gente nossa Gente da gente, pastor Cezinha Está orando, apresentando O pastor Rafael Bela Ao Senhor Jesus E estará ministrando a Santa Palavra de Deus Pensa no ar dos irmãos da paz O Senhor Jesus Pensa no ar dos irmãos da paz O Senhor Jesus Eu tenho aqui o pastor Rafael Bela Com a gentileza Diga glória a Deus Glória a Deus Quantos vieram aqui ouvir Deus falar? Diga eu Então feche seus olhos e estenda sua mão pra cá Repita comigo assim Senhor Deus Eu vim aqui Buscar uma palavra Nesta noite Usa O pastor Bela Para me abençoar Em nome de Jesus Receita o pastor Rafael Bela E passando de palmas E um forte Para o Senhor Jesus O Senhor Amado Obrigado E um forte Aplausos 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 Obrigado.